e manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. Manhã show, manhã fm, a sua rádio do seu jeito, do seu jeito, do seu jeito, a sua rádio do seu jeito, bom dia, boa noite a pão, bom dia, bom dia, terça-feira, dia 21 de setembro, ai que lindo, inverno indo embora, primavera chegando, você vai ver a quantidade de post amanhã com esse tal de bem-vinda primavera, Te amo, primavera, que seja leve, que traga muitas flores, que o pólen nos dê alergia. A primavera traz bastante chuva, né? Também, né? Por isso que no final do ano a gente tem muitas chuvas. É, mas no final do ano já é... dezembro já é verão, já começa a entrar o verão. Então a primavera é rápida, sim. É, são dois, três meses, eu acho, cada... Entendi, Laura. Mas é isso, bom dia, Luiz, bom dia, telespectadores! Oi, gente! Bom dia, Maurício Beraldo, nosso sonoplasta, nosso rádio difusor, nosso rádio amador. O comunicador, a pessoa que faz contato com seres extraterrenos. Sombra, o sombra, o nosso sombra. Exatamente. O dia sombra! É isso, Maria Maricela. Ah, sai fora, Maurício Beraldo! É mais uma terça-feira. Ó, hoje é nosso dia. Hoje é, dia do radialista. Dia do radialista. Um dos dias do radialista. Vocês podem mandar bastante mensagem hoje aqui pra gente, elogiando, falando que a gente é incrível, né, Hugo? É, ou você pode falar a verdade também. Não, não fale. A verdade, às vezes, ela machuca, é melhor você, né? Mas é isso, Laura. Pegar leve. Temos três datas aí ao longo do nosso ano que são comemoradas o dia do radialista, né? Cada um com uma intenção. Uma data é um grupo de radialistas que criou mesmo. Outra data foi o ex-presidente Itúlio Vargas, que sancionou uma lei lá pra ser dia do radialista. O Lula chegou em homenagem a um outro radialista. Ele também criou uma data em novembro pro dia do radialista. É isso aí. Cada um que tem o seu radialista de preferência vai lá e crava uma data. É isso aí. Alguém podia dar uma data pra nós, né, Hugo? Nós somos demais, né? Aqui do radialista de poços. Isso. Tem só um você aí do Poder Público, pode pensar na gente também, com muito amor e carinho. Olha, vamos parabenizar então todos os radialistas de poços. Parabéns, galerinha. Da nossa região, radialistas do nosso Brasil, né, galera da nossa concorrência. Na verdade, nem é uma concorrência, eles apenas agregam, né, Laurinha? E você tá falando mal da concorrência? Eu não. Você não? Hum, hum. Entendi. É isso aí. Hoje também é dia do fazendeiro. Aô! Você sabe que nós temos... O Maurício não tá colocando a plana. É, eu não sei quem tá... Cadê o barulhinho de vaca na hora que a gente fala? Hum, hum. Cadê o berrante? O pessoal gosta de fazer manutenção aqui nos nossos computadores quando estamos ao vivo. Ah, isso é ótimo. É muito bom. Quando a gente não pode voar essas, não, não. O dia inteiro tem livre aí, mas é das nove às onze que é a manutenção. Manutenção acontece. Parabéns pra vocês que estão fazendo manutenção aí pra gente, viu? Esse é o efeito sonoro aqui. Isso. Uau. Hoje, inclusive, nós que vamos cantar as músicas do Batalha. A gente vai fazer o break. Casa Zé Guitaneja. Isso. Artipel. Super vale. É isso, Laurinha. Mas estamos no ar, graças a Deus. Parabéns pra todos os fazendeiros. Né? Que? Para, Maurício, de ficar falando. Você tá atrapalhando a gente, senhor. Dia dos fazendeiros. Hoje é dia de batalha musical lá. Não tem nem como a gente apresentar a nossa batalha musical. Não tem? Com os nossos seguintes. Ah, gente, pelo amor de Deus. Vamos pro intervalo? Não, vamos falar onde que o pessoal acompanha a gente, né? Ainda tem dois minutos antes de... Ah, eu também já não tô muito bem, não. O meu humor já foi por água abaixo. Aqui, você acompanha o Manhã Show pelos 90,3 da Band FM aqui em Poços. Você acompanha a gente também por duas lives no Facebook. Facebook.com.br Band FM Pocos e Facebook.com.br TV Plan Web. E também pelos dois canais da TV Plan, aqui em Poços de Caldas, Sul de Minas. TV Plan, 47 UHF ou 51.1 em HD. A gente tá no Instagram, arroba Band FM Pocos, arroba Falugão, arroba Laura Tassinari. A gente tá no site também e no YouTube. Você pode procurar lá, Band FM Pocos, a gente vai estar em toda parte. Sensacional, Laurinha. Morri. A gente falou tudo. Isso, agora a gente vai pro intervalo. A gente vai falar mais nada. Agora nós vamos pro intervalo. Tchau. Aí daqui a pouco a gente tenta voltar de forma organizada. Isso, tchau, gente. É isso aí, valeu. Manhã Show. Band FM. Band FM. Manhã Show. Band FM. Ó, vamos lá então, hein. Vamos tentar, hein. Pelo poder trabalhar. A sua rádio, do seu jeito. De volta, pessoal. Oi, gente. Na noite. Vamos lá do VN Autosserviço. Vamos lá. Olha, as promoções já no VN Autosserviço não param, viu, rapaziada? Somente até domingo. Detergente em pó brilhante. Leve um quilo e seiscentos. Pague apenas um e quatrocentos, Laura. Ótimo. Doze e noventa e nove no varejo ou onze e noventa e nove no atacado a partir de quatro unidades. Também tem farinha de trigo rosa branca, né? Farinha de trigo rosa branca. Show de bola. Um quilo tradicional. Três e quarenta e nove no varejo ou dois e noventa e nove no atacado a partir de dez unidades. Corre pro VN. E você também tem essas e várias outras ofertas. Muitas ofertas. Lembrando que até domingo. Atenção! Agora sim podemos, Maurício. Aleluia! Ó, vamos falar de batalha musical porque você sabe... Não, 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 pera. Vamos contar uma coisa antes. Hoje é dia do fazendeiro, certo? Hoje é dia do fazendeiro. Isso, exatamente. E a Joelma, né? Sempre muito discreta pra falar da sua vida pessoal ali. Tava tentando retomar o Calypso naquela briga com o Ximbinha. Todo mundo lembra, né? Desse casal icônico. Só que dessa vez, gente, a fama traiu a Joelma. Não foi a lua. Não foi. Não. Ela teve fotos vazadas em que aparece num café com o modelo. E o fazendeiro Everton Martins apontado pelos fãs como o novo affair da Paraense. Cara, sério mesmo. Adeus, Ximbinha! O registro foi feito em São Paulo. Coincidentemente, um dia depois da Joelma postar um vídeo em que os dois pratos são mostrados ali no restaurante. E mãos masculinas na foto aparecem também, Hugo. Bem sugestivo, né? É, o rapaz bonito, hein? Bonito é pouco, gente. Um agrobói dele. Uma areia pra... Não, para. Pra uma BMW. Para, para. Que isso? Isso aí é praticamente um Tesla. Ó, deixa eu falar uma coisa. A Joelma tá com um sorriso escancarado aí nas fotos, né? Pelo visto, a prosa foi boa. Não, olha isso. Jesus amado. Um agrobói desses a gente valoriza. Os fãs da cantora já tinham sacado uma movimentação ali dela e do modelo fazendeiro pelo Instagram com curtidas e comentários na foto. Você sabe que o fogo não tá nem no comentário. Ele tá na curtida, né? Sim. O povo vai lá e curte. E aí você vê que o foguinho tá pegando. O dente do homem parece safô, né? Que ela se sente, cara. Ele tem 34 anos, é de Rio das Pedras, no interior de São Paulo e foi apresentado pra Joelma por amigos em comum há algumas semanas. Segundo fontes próximas a ela, os dois estão se conhecendo. Mas não dá pra afirmar que estão tendo alguma coisa. Poderiam, disse uma amiga do agrobói. Ele é encantador. Além de ser bonito, é um homem educadíssimo, independente e cultiva aqueles valores do interior. Super família e do bem. Ramamos. Joelma está na lua. Cara, o Joelma foi embora. Nunca mais ela volta pra terra. Você gostaria de estar no lugar de Joelma ou Laura? Hum? Gostaria de estar no lugar de Joelma? Não, vê lá. Bem capaz. Não, não, que isso. Eu tô passando. Tô deixando a lua. Você tá no lugar do rapaz. Poxa, o que é isso, gente? Esse cara, ele já foi notícia uns sete anos atrás, quando ele foi apontado numa reportagem como um tratorista bem gato. Na época ele cursava faculdade de Direito. Na realidade, gente, ele pilota o trator, mas ele não é funcionário de uma fazenda, né? Ele administra as terras do pai desde novinho. E a assessoria da Joelma falou que não vai se pronunciar sobre o assunto. Não precisa, né, gente? Contra fatos não há argumentos. Deus tava em um dia... Inspirado quando botou... Com muito humor, tava humorado. Ai, gente do céu. Outras pessoas foram feitas aí em um dia de mau humor, né? Então, hoje, o nosso batalha é uma homenagem para o Dia do Fazendeiro. Isso mesmo. E também é uma música em homenagem ao Chimbinha, que vendo essas imagens, deve estar bem desesperado, né? Deve estar em pânico. Se mordendo. Chimbinha, o nosso batalha hoje é pra você. Chuba, chimba. Ó, vamos lá então. Batalha musical pra quem tá chegando pela primeira vez no programa. Isso. A nossa batalha é o momento onde Laura Tassinari escolhe uma música e eu, Hugo Tupá, escolho outra. Isso. Hoje é dia da bagunça, né, gente? Ah, hoje o Maurício Geraldo falou que tem a terceira opção, que é a dele. Tem a dele. Isso. Ó, antes da gente falar da batalha, hoje tem bate-papo no programa também daqui a pouco. Hoje tem Fernanda Ferreira e a Ângela, elas vêm falar com a gente sobre a luta da deficiência, da pessoa com deficiência, elas são da Defip. Nós vamos trocar uma ideia sobre como estão os trabalhos da Defip e a luta da pessoa com deficiência, principalmente em meio a essa pandemia, né? Show de bola. Vamos lá então apresentar aí os nossos competidores, as nossas músicas competidoras. Vamos lá, música de número um. Ah, Chimbinha! Música de número um, música de Laura Tassinari. Coloca pra gente, Maurício, um trechinho. Imagina o Chimbinho olhando a foto da Joelma com o fazendeiro e garra. É, a gente pegou uns modão, né? O tema na verdade é o fazendeiro, né? O que é melhor? O que é melhor? Agro é tec, agro é pop, agro é tudo. Vai escolher? Olha dentro dos tempos. O Maurício não põe, ele não põe no refrão. Não, a gente precisa fazer um... Atenção, Chimbinha! Pra você, hein? Ele não põe no refrão, cara. Te dá um nervoso. Maurício, põe no refrão aí que a música tá brava aqui, ó. Dá outra, entendi. A primeira vez que mostra é o começo curta. Aí as pessoas não sabem que música. Hoje o batalha é mais curta e fica todo mundo buscando. Olha lá, o refrão tá chegando. Chimbinha falando pra Joelma. Atenção, Chimbinha! Tentei te esquecer! Música 2 agora, música de Hugo Tupá. Coloca pra gente o Maurício Beraldo. Você me pede na cara. Uuuu! Tentei te esquecer! Tchau, eu e bem, Sashimbinha! Eu nunca mais te procuro. Eu nunca mais te procuro. Eu nunca mais te procuro. Eu nunca mais te procuro ainda. Tchau! Boa! Posso fazer a sua vontade. Atender seu pedido. Mas esquecer é babar. Então ontem, versos Tentei te esquecer. Música 3 agora, música de Hugo Tupá. Música 3 agora, música de Maurício Beraldo. É, Chimbinha! É vendo a foto desse... Ah! Nossa Senhora! Esse daí foi... E agora a música do Maurício Beraldo, gente. Olha lá, vamos ver qual faz o humor da música. Música 3. Muito bem, muito bem. Música 3. Música 3. Música 3. Nada. Música 1 lançada, música 2 lançada também, você vota no WhatsApp ou na música da Laura ou na minha música, a música mais votada. A gente toca inteira no final do programa. Passa o WhatsApp pra galera, Laura. 35 999 79 5825 pra você participar. Lembrando que sexta-feira tem sorteio de um almoço da Cantina da Lenice. Isso. E a novidade que eu vou dar pra vocês hoje, um kit lá da Mundiarte. Show de bola! Alô, pessoal, pode participar aí durante toda a semana pra concorrer. Isso. Manda mensagem pra gente hoje. Vocês vão votar no Batalha. A música do Maurício Beraldo realmente não está valendo, né? Não conta. Qual que é o nome da sua música? Tentei te esquecer. Muito bem. Isso aí, o pessoal pode votar na sua, minha. Laurinha! Oi! Deixa eu falar uma coisa pra você e pra todo mundo que tá escutando. Hum! O Zé Delivery chegou! Ah! O Zé Delivery chegou! E olha, já tá sabendo da novidade? Em setembro é o mês de aniversário do Zé Delivery. O maior delivery de bebidas do Brasil completa seis anos e quer brindar esse momento especial com você, cliente. Nada melhor do que garantir aquela sua geladinha como, quando e onde quiser. Fala aí. Olha, funciona assim. É só baixar, pedir o Zé e ele entrega rapidinho. Não precisa nem sair do sofá. Maravilha. Tem cervejas, refrigerantes, sucos, destilados e muito mais. E sabe o que é ainda melhor? Tudo isso a partir de R$ 1,99. Ô, louco! Além de muitas outras ofertas, cupons personalizados e surpresas de aniversário te esperando lá no aplicativo. Bora celebrar esse momento juntos? Tchim, tchim! É hora da gravar. Pode contar com o Zé. Claro. Beba com moderação. Isso aí. E se faremos aí, já. Exatamente. E chama a gente também. Pode, se for beber, chama a nós. Nós vamos de Uber. É. Ô, gente, deixa eu contar uma coisa aí pra vocês. Mas, né, já que a temática hoje tá meio profunda, um caso de traição dentro da residência de um casal pode gerar uma indenização por danos morais. Você sabe disso, Hugo? O quê? É. O entendimento é da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo ao manter a condenação de um homem a indenizar a ex-mulher por ter levado a amante pra dentro da casa da família. O valor da reparação foi fixado em 20 mil reais. Não tem 20 mil reais que repare os danos morais que foram causados por essa mulher, né? Que teve a amante levada pra dentro da sua casa pelo ex-marido. Deixa eu entender. Você não pode trair dentro de casa. Exatamente. Do portão pra fora você pode. Ah, e você faz o que você quiser, né? Dentro de casa, a indenização de 20 mil reais. Segundo os autos, desconfiada da infidelidade do marido, a autora da ação procurou os vizinhos pra pedir imagem das câmeras das residências. Foi então que ela descobriu que ele tava levando a amante pra dentro da casa do casal, onde eles viviam com três filhos. A circunstância, de acordo com a mulher, ocasionou uma angústia e desgosto, além da vergonha alheia que ela pagou, né? Vendo as imagens dos vizinhos das câmeras. Segundo o desembargador Nathan de Arruda, o relator do recurso, a simples traição, ou a relação extraconjugal, não renderia, né, indenização por danos morais. O dever de reparar, porém, vem da insensatez do réu ao praticar os atos no ambiente familiar, onde as partes moravam com os filhos em comum. Além disso, o magistrado ressaltou que a mulher foi exposta à situação invexatória, haja visto conhecimento dos vizinhos sobre o ocorrido. Vira chacota. Vira completamente, é um bexame, né, gente? Ah lá, corna, né, ou corna, isso é chato pra caramba. E aí ele alegou que a situação altera, né, o estado emocional, atinge a honra subjetiva, ocasiona angústia, desgosto, o que autoriza a fixação de danos morais em razão da excepcionalidade da situação, como observou o juiz da sentença. Maravilhoso, isso aí. É, pra começar... O cara foi ousado, audacioso e picareta, né? É, com certeza. Mas pra começar, o correto é não trair. Exatamente. Eu acho que ninguém merece passar por esse sentimento de traição. Não. Né, Laura? E eu acho que o mínimo que a gente tem que ser, quando a gente assume alguém pra namoro, né, pra um relacionamento, pra casar, é ser fiel. Então vamos respeitar, né, o seu namorado, sua namorada. Né, gente? Faça-me um favor, hein? Quem pensa o desenvolvido. Aí coloca dentro de casa, né? Às vezes a pessoa demorou muito pra construir aquilo ali, pra comprar junto, né, pra mobiliar, pra vir pessoas e levar pra dentro de casa ali uma amante, aí é chato pra caramba, né? Ô, Hugo, bora dar uma passeada pelo nosso WhatsApp? Vamos dar um rolezinho pelo nosso WhatsApp. Mandar um beijo pro Nicolas, lá de Nova Resende, a galera do mercado também lá em Nova Resende. Beijo pra vocês, gente, ouvindo o Manhã Show. Ó, vamos ver quem tá aqui. Bom dia, Hugo e Laura. Batalha é difícil hoje, mas vou na música do Hugo. Eita nóis. Diego Bastos, bairro Campo das Antas, sabe o Diegão? Nosso amigo Reginaldo mandando aquele bom dia pra gente também. Bom dia, Regis. Bom dia, sou a Cristina do Jardim Country Club e vou votar na música da Laura. Voto pra você, Laurinha. Bom dia, Hugo e Laura. Eu voto na música da Laura. Meu nome é Aparecida Carvalho e moro no Jardim Ginásio. Beijo, gente. Alguém, quem mais tá aqui votando? Bom dia, Laura Maurício. Hoje vai ser de Lavada. Música 2. A Leila mandou. Primeira vez que a Leila me apoia em algo nessa vida. Mentira. Primeira? Eu tô estranhando. Tô estranhando. Tô estranhando. Ó, o Bruno falou. Bom dia, galerinha do mal. As duas músicas eu gosto, mas eu prefiro a segunda. Valeu, Bruno. Obrigado pelo voto. Regiane. Falou bom dia, eu voto na música 2. Parabéns pelo programa. Obrigada. Estou com alguns votos na frente aí. Tá. Adalberto, Zona Sul, falou. Bom dia, Hugo. Bom dia, Laura. Parabéns pelo dia do Radialista. Obrigada. Obrigado. Ele disse que os dias dele são show, ouvindo... Essa bagunça. ...na band. E aí ele votou na minha música também. Ih, gente. Que isso. Socorro eu. Na música 2. Não, Maurício, a sua realmente ela não tem a menor graça. Ó, mandaram aqui bom dia, te adoro, Laura. Demais. Mas hoje ficou a música do outro. Quem foi essa pessoa? Rosineia, lá do Cusana. Ah, Rosineia. Beijo pra você. Olha lá. Bom dia, meu voto vai na música 2 de hoje, lá de Bandeira do Cusana. Caraca, gente. Pode parar. Eu acho que hoje deu uma... Chega. É, por enquanto, tô na liderança. Mas calma, que temos o próximo bloco ainda pra você relembrar, né, pra gente relembrar as músicas. Eu confio em você. Vai dar certo. Para, não gosto, que façam isso, de falar, eu confio em você, eu acredito no seu potencial. Isso aí é tenso. Ó, vamos falar de realização do sonho? Vamos lá. Sonho de ter a sua casa própria? Isso aí. Lá na Amade Pinos, casas pré-fabricadas, tem mais de 100 modelos com casas completas, projetos e tamanhos diferenciados pra você escolher com o melhor preço do Brasil e ainda dividir em parcelas que cabem no seu bolso. As casas da Amade Pinos têm tratamento de autoclave que protege contra pragas e apodrecimento precoce. A Amade Pinos também monta e entrega o seu kit em qualquer região do Brasil. É a maior empresa de casas pré-fabricadas do sul do Brasil há mais de 17 anos, entregando os melhores kits pelo melhor preço. Você pode acessar o site pra conhecer e se informar melhor, casamadepinos.com.br. Pode ligar também, 413608-1313, ou chamar no WhatsApp, 413608-1212. Sábados, tem plantão até as 4 horas da tarde, na Amade Pinos, casas pré-fabricadas. Muito bem, 9h40, a gente vai de intervalo, já já a gente volta... Tadam, e o show de FM. Isso aí. Laurinha, olha, vamos falar da Ótica Contato? Bora lá. Antes de relembrar as nossas músicas da batalha, a Ótica Contato está sempre inovando e trazendo pra você promoções imperdíveis dos melhores produtos e marcas, além daquele atendimento especial. E lá você ainda pode parcelar suas compras no boleto, no cartão ou no cartão da Ótica. Então corre pra Avenida Francisco Salles, 256, ou entre em contato pelo telefone 3721-5043. Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação e atender bem pelo menor preço do Brasil. Show de bola, um beijo pras meninas da Ótica Contato. Bora relembrar o batalha pra ver se eu consigo tirar essa diferença monstra que tá se criando. Vai se criando um clima terrível. Mas eu já dei uma observada por aqui e você está ganhando alguns votos. Isso é muito bom. Hoje é dia do fazendeiro. Hoje é, e com base na notícia maravilhosa do namorado novo da Joelma, que é maravilhoso, a gente fez uma seleção de músicas em homenagem ao Chimbinha. Músicas rurais. Isso. Músicas pra você que tá aí sofrendo, porque levou aquela gaiada. Exatamente. Música 1, música de Laura Tassinari. Tentei te esquecer. Uh, e aí? Não deu. Oh, não. Vai ser que fosse mais forte. Esqueci a dor. Ai, meu Deus. Tentei te esquecer. Não deu. Eu me lembro, eu acordando cedinho pra ir pra escola. Ah. E meu avô escutando radinha, essa música sempre tocava. Ah, então um abraço pro seu avô. Coloca a música 2 pra gente aí, a minha música que eu tô precisando de votos. Vai do céu. O Jata vai chorar não, agora ele não foi. Ou melhor, o que resta é chorar, né? Qual será o perfume da Joelma? Ah, eu não sei. Deve ser bem doce, né? Tem cara de perfume doce. Tem cara de perfume doce, né? O azarro é bom, hein, velho? Não, não tem música pro Maurício Beraldo. Música do Maurício? Não, ele pediu, ele pediu. Essa é a música do Maurício. Maravilhosa. Não votem na música do Maurício, que eu nunca ia lendo. Pra ela, se não vale, votem em branco. É isso. Pra ela, é como se você anulasse o seu voto, viu? Muito bem, Laurinho. O pessoal vota aí, música 1 ou música 2. A música mais votada, a gente toca inteira. Isso aí, 359-9979-5825, pra você participar, sexta-feira tem sorteio aqui na Band. Muito bem, você quer saber se tá chegando alguns votos pra você? Quero, gostaria. Não, gostaria de saber. Vamos lá, aqui ó. Karine falou bom dia, Hugo e Laura, parabéns pelo dia do Radialista, muito obrigado. Oi, obrigada. Meu voto é na música 1. Opa, muito obrigada, hein? Pra você. Amamos. Elcio, lá do São Benedito. Falou, Elcio, São Benedito, fico com a música da Laura. Opa, valeu, galera. Bom dia, Hugão e Laura, hoje vou na música da Laura. Parabéns pra vocês que são maravilhosos. Muito obrigada, vocês também são maravilhosos. Luiz Siqueira mandou aqui, ó, voto na música 3, música de Maurício Beraldo. Não tá valendo, esse voto foi anulado com sucesso. Bom dia, hoje voto na música da Laurinha. Rosilene, lá de Caconde. Opa, bem-vindo, gente. Bom dia, Hugue e Laura, Gisele do Que Cisana, hoje vou na música 1. Bom dia pra todos lá da cantina da Lenice. Beijo pro pessoal da cantina da Lenice. Vamos ver quem mais tá aqui, mandando mensagem pra gente. Parabéns pelo dia de vocês. Vou votar na música do Gão e Iago, lá dos Estados Unidos. Aê, Iago, aquele beijo. Vamos junto, meu querido. Good morning, thank you for your vote. Vamos ver quem mais tá aqui. Jéssica Venance falou bom dia, Hugo e Laura. Quero participar do sorteio. Já está. Ela falou, eu escolho a música 1. Oba, obrigada. Eu acho que você empatou. Bom dia, Hugo. Bom dia, Laura. Aqui quem fala é o Fabrício de Botelhos. Oi. Meu voto hoje é na música 2. Obrigado, meu querido. E aí, Fabrício? Vamos ler mais uma, depois a gente continua. Show. Bom dia pra todos e parabéns pelo dia do Radialista. Obrigada, gente. Vou votar na música da Laura, Vanessa do Dom Bosco. Beijo, Vanessa. A disputa tá grande. Tá. A disputa tá acirrada. Hoje é o dia que a gente vai pegar um papelzinho e vai contar esses votos. É isso aí. Hoje você pode... Hoje eu vou solicitar um voto impresso auditável aqui nesse programa. É mesmo? Eu sou contra o voto impresso. Nós vamos contar voto por voto. Quero ver agora. Deixa eu pegar. Laurinha, notícias? Bora fazer um giro? Vamos lá. Depois a vinheta... Band Notícias. O inverno se despede com a chegada de uma massa de ar frio no sul e no sudeste do Brasil. A estação, caracterizada pelo tempo frio e seco, termina oficialmente amanhã, quarta-feira, às 4h21 da tarde. Se fosse 4h20, já tinha lascado, hein? A frente fria que vai atingir o sul e o sudeste do país nessa semana vai ser ocasionada por um ciclone extratropical, um fenômeno meteorológico de baixa pressão atmosférica que dá origem às frentes frias e que está próximo do continente desde a semana passada. Este fenômeno é caracterizado por fortes ventos e chuvas de intensidade moderada a torrenciais. Hoje, terça-feira, a gente tem aí em São Paulo, no estado todo, uma manhã com altas temperaturas, mas ao longo do dia a massa de ar frio vai atuar sobre a região, fazendo com que as temperaturas fiquem entre 15 e 16 graus. No Rio de Janeiro, o frio chega entre o final da tarde de hoje e o começo da quarta-feira. No decorrer da semana, São Paulo vai ter temperaturas máximas abaixo dos 20 graus e poderá registrar mínimas entre 10 e 12 graus. Nós já até arrepiai de frio, só de pensar. Tá louco! Enquanto o Rio de Janeiro vai ficar entre 14 ou 15 graus, temperaturas consideradas extremamente baixas para o estado. 14 no Rio de Janeiro é neve! Em grande parte do Rio Grande do Sul, as mínimas podem ficar entre 10 e 13 graus, podendo chegar a 5 graus nos campos de cima da serra. Santa Catarina tem possibilidade de geada a partir de quarta em algumas regiões, enquanto no Paraná o frio começa a ser sentido já hoje. A gente tem também uma semana de mar muito agitado, com o efeito do ciclone extra-tropical. Chances de ressaca no mar aumentam conforme o ciclone vai em direção ao oceano. Segundo o Climatempo, o mar começou a subir no Rio Grande do Sul já ontem. A costa de Santa Catarina, Paraná e São Paulo devem sentir os efeitos do mar agitado a partir de hoje. Então, gente, tá vendo esse calor? Aproveita! Aproveita, porque amanhã... Acabou! Começa o frio aqui amanhã já? Sim, São Paulo começa entre hoje e amanhã, aqui provavelmente amanhã. Tá decretado que amanhã você vai tirar a sua jaquetinha jeans do armário, viu? Muito bem, Laurinha. O que mais que temos? Vamos falar do Brasil com relação ao Covid, que registrou ontem, segunda-feira, 248 mortes por Covid-19, com um total de óbitos chegando a 591.034 desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 557, acima da marca de 500 pelo sétimo dia seguido. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 6% e aponta tendência de estabilidade pelo sexto dia após 22 dias seguidos em queda. O número de casos registrados em 24 horas ficou negativo devido à remoção de mais de 12 mil diagnósticos no balanço do Ceará. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus, consolidados às 8 horas da noite de ontem. O balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Gente, o que é isso? Tudo bem, Laurinha? O que mais que temos? Falar de Poços de Caldas. Vamos lá. Vacinação já vai separando aí, Hugo, que nós vamos falar aqui do boletim epidemiológico de Poços. Batemos ontem o número de 500 óbitos em relação às mortes de Covid. Gente do céu. Aqui em Poços de Caldas. Vocês estão ouvindo aí do outro lado? Eu quero abster do meu comentário. Melhor a gente se abster, porque não está dando certo. Poços de Caldas chegou à marca de 500 óbitos por Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem, segunda-feira, dia 20, pela Secretaria Municipal de Saúde. Foi registrado mais um óbito referente a uma paciente de 81 anos que possuía comorbidades. A média móvel de mortes subiu para 0,29. Com mais quatro testes positivos, a média móvel de casos confirmados caiu para 2,86, a menor marca desde 19 de junho do ano passado. A taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para Covid-19 continua em 16,44%, sendo 12 leitos ocupados, 10 por pacientes locais e 2 por residentes em outros municípios, sendo Passos e Campestre. O boletim informa também o número de óbitos de não-residentes, 285. Temos oito pessoas internadas em ala, 19 em isolamento domiciliar, e as doses de vacina aplicadas em Poços de Caldas, totalizando 186.280. Muito bem, Laurinha. Quer falar de vacinação? Bora falar da vacinação aqui em Poços de Caldas. Olha, hoje, terça-feira, acontece a aplicação da terceira dose de vacinação contra Covid-19 para os idosos com 85 anos ou mais, e também para as pessoas imunossuprimidas a partir de 18 anos de idade, claro que com a apresentação de laudo médico. Para quem tem 85 anos ou mais, pode se vacinar em todos os postos de vacinação de Poços. Tem o mais tradicional, o Complexo Cultural da Urca, lá você vacina das oito às cinco. Tem o BS no Estância São José, das oito às três. O BS no São Sebastião, das oito às três. O BS Jardim Country Club, das oito às três. E PSF Parque Esperança, das oito às três. Para as pessoas, para os pacientes imunossuprimidos, vacinação somente na Urca. Viu, Laurinha? O pessoal pode ir lá tomar a terceira dose, né, e com certeza vai sobrar para a gente também, em breve, em um futuro próximo, também tomar a terceira dose. Provavelmente teremos terceira dose, né? É isso? É isso. Muito bem. Obrigado, Maurício, pode tirar essa trilha para a gente. E eu tenho que dar um recado novamente. Bora lá. Falei no bloco passado. O Zé Delivery chegou! O Zé Delivery chegou! Laurinha, está sabendo da novidade? Estou sabendo. Olha, para quem chegou agora na nossa programação, eu vou mandar um recado especial. Setembro, está rolando aí o mês de aniversário do Zé Delivery. O maior delivery de bebidas do Brasil. Completa seis aninhos e quero brindar esse momento especial com você, ouvinte, com você, telespectador, com você, cliente boêmio. Nada melhor do que garantir aquela geladinha como, quando e onde quiser. Olha, funciona assim o Zé. É só você baixar o aplicativo, pedir e o Zé entrega rapidinho. Não precisa nem sair da sua casa, você não precisa nem levantar do seu sofá. Tem refrigerantes, cervejas, sucos, destilados e muito mais. E sabe o que é ainda melhor? Tudo isso a partir de R$ 1,99. Precinho bom, né? Precinho maravilhoso. Claro, além de muitas outras ofertas, cupons personalizados e surpresas de aniversário te esperando lá no aplicativo. Então baixe o app. Bora celebrar esses momentos juntos. Pode contar com o Zé. Claro, beba com moderação. Gui! Gui, galerinha! Dez em ponto. A gente vai dar... Música da semana? Música da semana? Música da semana. Música da semana é o Péricles. Eu odeio te amar. É isso aí, um pagodinho pra gente curtir. Bora lá. A gente vai voltar. Até já. Manhã show! Pã de FM. Pã de FM. Pã de FM. Pã de FM. Pão de FM. Ponto BR. Tem preços incríveis. Frete grátis pra produtos acima de R$ 49,90. E se você preferir pagar à vista, você tem 10% de desconto a mais em qualquer produto. Ofertas exclusivas para o site, então corre lá e aproveita. Tem smartphone Motorola E61, 32 giga, R$ 789,90 em 10 vezes sem juros. E todo mundo já sabe, né? Na Casa Sertaneja, eles não perdem negócio há 50 anos. Muito bem, Laurinha. A gente dá uma pausa na nossa batalha musical. Daqui a pouquinho a gente relembra aí pros nossos ouvintes. Até porque temos uma entrevista. Temos e as convidadas vão votar. E eu espero contribuir aí para a minha vitória com o voto dela. Já vou fazer meu jabá aqui. Já já a gente confere. Estamos recebendo quem, Laura? Fernanda Ferreira e Ângela Maria, elas são lá da Defip. Hoje é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E acho que a gente não poderia deixar de falar, de tocar nesse assunto que é tão importante. Assim, a gente nunca vai estar no lugar de fala dessas pessoas. Mas a gente precisa dar a oportunidade para quem está em contato direto com essas pessoas virem aqui e defenderem o lugar delas na sociedade. Bom dia, meninas. Bom dia, meninas. Sejam bem-vindas. Bom dia. É um prazer estar aqui com você. Podemos começar, então, a falar. Eu acho importante a Ângela, assistente social, que está comigo nessa luta mesmo da pessoa com deficiência. Nós estamos há 12 anos na instituição, na Defip, que é uma instituição de reabilitação multidisciplinar. Isso, espera aí. Vamos só, deixa eu só falar. Fernanda, psicopedagoga. A Ângela é assistente social. Vocês duas trabalham diretamente com a Defip, junto com as pessoas com deficiência. Vamos falar um pouquinho da instituição da Defip, porque acho que é referência aqui em postos. Todo mundo sabe da importância da Defip e os serviços que a Defip presta para a sociedade em total, né? Então, nós estamos realmente, eu e a Fernanda, desde o começo, e a Defip, ela foi fundada, ela, em 5 de junho de 2000, desculpa, em 1987. 87. 87. Quando começou todo esse movimento, né? Isso, e ela era uma instituição que, um grupo de jovens ligado à Igreja Católica, né? Ali a São Sebastião, decidiu criar uma instituição para atender a pessoa com deficiência, mas, na verdade, pensando no adulto, né? E assim, mais na área assistencial, com cesta básica, com alguma documentação, muito... Sem entender direitinho o que eles queriam, mas queriam fazer alguma coisa por esse deficiente. E ainda numa época que nem se falava em inclusão, né? Exatamente. O tipo de assistencialismo era outro, totalmente diferente. Exatamente. Ainda no momento em que esse deficiente estava bem escondidinho, lá dentro de casa, as pessoas ainda, as famílias ainda tinham muito medo, muito receio e tudo mais. E a sociedade tinha preconceito também, né? Também, também. E aí, estavam lá, seguindo o caminho dele. Em 2006, um grupo de mães que levavam suas crianças para fazer atendimento na CD em São Paulo, começaram a entender que era muito desgastante, não tinha nada dentro de Poços de Caldas para o que eles precisavam. Todo esse caminho que ia para a CD em São Paulo, quatro horas de viagem para ir, quatro horas para voltar, perdia-se todo o tratamento que fazia. E aí, elas se uniram e começaram com um abaixo-assinado, porque elas queriam mostrar para o poder público a importância de um centro de reabilitação dentro de Poços de Caldas. E aí, se uniram, esse abaixo-assinado foi um sucesso, em cima desse abaixo-assinado, elas começaram, com a ajuda de uma fisioterapeuta, uma fonoaudióloga e uma psicóloga, elas começaram a criar um projeto. Que, na verdade, naquele momento, elas não sabiam exatamente o que elas queriam, como é que aquilo ia funcionar, mas elas sabiam que elas queriam alguma coisa, né? E aí, criaram, montaram um projeto. Para uma instituição conseguir um convênio com o município, ela precisa de, no mínimo, três anos de existência. A maior parte das instituições acabam tendo essa dificuldade de se manter dentro desses três anos, porque não conseguem um convênio com o município. E aí, essas mães conheceram a ADFIP, que já existia lá desde 1987. Foi conversar com o presidente, fez a proposta de união e ele aceitou, né? E aí, nasceu, em 2008, funcionando totalmente com os profissionais voluntários, com 23 pacientes. Aconteceu os primeiros passos do Centro Multidisciplinar de Reabilitação, ligado à ADFIP. Então, uniu o adulto e a criança. Funcionava, a ADFIP tem um espaço próprio, ali em frente à PAI, lado oposto à PAI. Hoje, esse espaço está alugado ali para um restaurante, mas era um espaço pequeno, com três salas. E ali que tudo se iniciou, 23 pacientes e todos os profissionais. Todos, quando eu digo, é uma fisioterapeuta, uma fono e uma TO voluntária. E o serviço social, que está desde o começo. E era um espaço também, que não era um espaço adequado, né? Existiam muitas goteiras, né? Todas atendiam em uma mesma sala. E aí, esse sonho, ele foi crescendo. O prefeito, na época, prometeu um espaço. A Secretaria de Saúde mudou para aquele hotel em frente ao parquinho. E ali, ele cedeu algumas salas. 2009, foi o primeiro convênio da ADFIP com o município de Poços de Caldas. E daquele espaço, que também não era adequado, né? Ele era inadequado, o elevador quebrava, salas lá em cima, descia todo mundo para baixo. Mas o boom da ADFIP, realmente, o crescimento da ADFIP foi naquele espaço. Foi naquele espaço e foi quando eu iniciei também, né? Exatamente. Ali foi que a gente cresceu, foi que a gente conquistou. Foi os nossos treinamentos, os convênios. Ali, a gente foi aprendendo a fazer junto com os deficientes com o município. Vocês começaram com 23 pacientes e hoje são quantos atendidos pela ADFIP? Então, hoje nós estamos com 444 pacientes. Caramba! Mas, não, deixa eu só abrir um parênteses. Nós, vocês, eu acho que a mídia toda sabe que hoje houve uma fusão, vamos dizer assim, a ACD de Poços fechou e a ADFIP está assumindo, né? Já está assumindo todos os pacientes que eram da ACD. Mas, até a chegada dos pacientes da ADFIP, da ACD, o total de nossos pacientes eram de 265 pacientes. Então, também já era bastante. Então, quase dobrou. É, mais ou menos. Aí, hoje, em 2015, nós mudamos lá para o Caltrain Club, né? Para uma casa que também não era adequada, mas que a gente conseguiu. A ADFIP foi conseguindo reformar e ela está em um espaço muito bom e hoje a gente está... Está lá no Caltrain ainda. Isso, nós estamos lá no Caltrain ainda. E hoje a gente tem uma gama, né, completa de terapia. Físio, fono, terapia ocupacional. Tem a musicoterapia também, né? Tem música. A Letícia, inclusive, ela veio aqui semana passada no programa falar um pouco da musicoterapia. Pois é, a música é um sucesso para a criança, para o adulto, para o paciente com AVC, o idoso, né? É um trabalho muito, muito legal. Tem esporte adaptado, dança adaptada. Nós temos, na verdade, hoje a ADFIP tem quatro grandes centros. É o Centro de Reabilitação Multidisciplinar, que fica para a reabilitação propriamente dita. Que a gente atende desde crianças até jovens e adultos, né? Tem o Centro de Inclusão Escolar, que como a gente estava comentando anteriormente, ele é hoje para nós o carro-chefe, né? Que essas crianças todas na inclusão, que a Fernanda depois vai falar. O Centro de Colocação no Mercado de Trabalho, porque a gente sabe que hoje, já que nós estamos comemorando o Dia do Deficiente, tem a Lei da Cota, né? Para o deficiente nas empresas e a ADFIP prepara esse deficiente. Então, a gente tem uma... o nosso trabalho é o deficiente certo para a vaga certa. Não é fácil, a gente tem muito para avançar nessa área ainda, mas a gente já tem bastante deficiente já colocado no mercado de trabalho. E tem o Centro de Potencialidades, que engloba a dança adaptada e o esporte adaptado, que também nos dá bastante sucesso. E o teatro também, né? O teatro também, né? Faz parte também desse centro. Então, a ADFIP cresceu muito. Muito. Está completa. Está completa, exatamente. E qual que é o maior apoio que vocês recebem, tipo, no caso financeiramente? Hoje nós temos convênios com três secretarias. A saúde, a promoção social, a saúde para toda a reabilitação, a promoção social para o fortalecimento de vínculo e a educação para assessorias escolares. E vocês recebem ajudas comunitárias também? A doação, nós temos o telemarketing, que ainda funciona. E toda a parte de parcerias mesmo, né? De parcerias. Nós temos parcerias, tivemos um trabalho muito grande com a Fundação Itaú, que foi um trabalho aí de quase, deu quase cinco anos, né? Isso, foi isso mesmo. A Fundação Itaú, na época agora da pandemia, foi uma parceria muito boa, porque fez um convênio conosco, porque o objetivo da ADFIP não é cesta básica, mas, pela conta da pandemia, fez um convênio para a doação de cesta básica e a gente conseguiu ajudar as nossas famílias por todas essas dificuldades da pandemia. E a gente tem os nossos parceiros na cidade. E o telemarketing também é muito importante, né? É uma renda muito boa para a instituição e que a gente precisa, que quando a ADFIP ligar, que vocês digam sim, né? É um apoio que nós precisamos para que mantenha mesmo a instituição. É aquela doação que você faz pelo telefone, cinco reais, dez reais. E a ADFIP está aberta para visitação. Então, a gente quer convidar todos, convidar vocês. Não precisa marcar dia, não precisa telefonar para marcar. É só chegar, entrar, que nós estamos prontos para receber. Show de bola. Bora para o intervalo? Bora de recado. Vamos falar da Mundiar de Produtos Químicos, onde você encontra uma linha completa de produtos para limpeza, higienização, conservação de ambientes, além daquela linha completa de produtos automotivos que a gente já conhece. É a linha Mundi Gold, com excelência e qualidade. E você encontra silicone e pneu preto resistente à água, tira manchas de vidro, tem odorizantes para ar-condicionado, hidratante de banco de couro, cera de carnaúba orgânica em pasta, cera de carnaúba líquida, Mundi Gold 3 em 1, aquele detergente para lavagem de automóveis, motos, bikes, lanchas, patinete, todos os veículos que você tiver, né, Hugo? E tem também a cera vitrificadora em spray. Com a linha automotiva Mundi Gold, seu carro vai estar sempre novo, e isso é comprovado, hein? Então, faça como eu e o Hugo, vai lá na Mundi Arte, faz uma visita, Avenida Monsenhor Oderige, número 5, no Jardim Country Clube, ali você conhece toda a linha de produtos da Mundi Arte, as indicações, os acessórios, e tem também o telefone para pedidos e delivery, 3721-8801. Você pode acompanhar também o Instagram, Mundi Arte, underline produtos, lá você fica por dentro de todas as novidades e dicas. E, lembrando todo mundo, né, sexta-feira tem sorteio de uma caixa maravilhosa de presente da Mundi Arte para você, com a cera vitrificadora Mundi Gold e uma flanela de microfibra. Tô de bola, Laurinha, a gente faz uma paradinha rápida, já já a gente volta... Manhã Show Band FM. É show! É Band FM! Mas olha, há mais de 30 anos em postos de caudas, a Oficina Delay conta com uma equipe especializada em um atendimento diferenciado para o seu veículo. Lá, eles trabalham com carros de marcas nacionais, de marcas importadas, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, suspensão, tudo o que o seu carro precisa e merece. O bacana é que lá eles aceitam todos os tipos de cartões e até vale-card. Então, façam o orçamento e não deixem de conferir as condições especiais que eles prepararam para vocês. Rua Senador Salgado Filho, 835 Jardim Country Club Zona Oeste, de postos de caudas. O telefone é 35-371-432-99. 371-432-99. Oficina Delay, o lugar certo para cuidar do seu veículo. Laurinha, você quer relembrar a batalha? Bora lá mostrar para o pessoal e deixar aqui para a Duca, para a Anja Fernanda, que aqui a gente tem que chamar pelo nome, não pode chamar pelo afilhido, né? Está rolando batalha. Hoje o dia está fazendo tempo que eles ficaram sabendo que a Joelma está com um namorado novo, né? Eu vi. Você viu, né? Então, em homenagem ao Chimbinha, que ficou aí a ver na vista, a batalha hoje é para ele. É isso aí. O nosso tema é rural. A batalha musical, a Laura escolhe uma música, a música 1, eu escolho outra, a música 2. Os ouvintes, vocês também, votam. A música mais tocada, a gente toca no finalzinho desse bloco. Coloca a música da Laura, a música de número 1, um trechinho para a gente. Tem bem que esquecer, né, Laura? Mas tem que esquecer a força, né, gente? Tá bom. Dá a linha para vocês, viu? E aí? Dá um. Ó, boa pedida, né? Boa pedida. Boa pedida. Só que a minha música é sensacional também. Coloca aí, música 2 para mim, Maurício. Música 2. Chorei de ser. Viram, viram, eu já sei o voto. Viram, eu já sei o voto. A gente tem que estar com duas convidadas, né, pra não dar briga, eu já vou dar uma dica pra vocês, votarem uma em cada. É isso aí, mas olha, agora é a hora. Voto de cada uma, em quem vocês votam, na música 1, música da Laura, ou música 2, música de Hugo Tupá? Eu voto na número 1, pra Laura. Ai, Maurício, mulher, vamos pra Laura Tassinari, ganhou um voto ao vivo. A gente tá comendo barriga hoje. A gente tá triste, a gente tá muito boa, eu voto no número 2. Aí, ó. São as convidadas aqui, equilibradas, né, que querem fazer aí um... Deixar tudo justo, vamos deixar justo. É isso aí, é um programa pacífico. Finalzinho desse bloco, a música mais gostada a gente toca. Hugo, antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu vou falar da ArtPel, porque o aniversário deles em setembro, 49 anos completos agora nesse mês, e você não pode ficar de fora dessa festa. Tem ofertas imperdíveis pra comemorar com todo mundo? Estoujo Boxed Libra Academy, de R$ 79,90 por R$ 64,90. Tem bobina térmica pra EFC, 80 milímetros por 40 metros, a caixa com 30 unidades, R$ 139,90 por R$ 117,90. E tudo em até seis vezes sem juros no cartão de crédito, você pode passar em uma das lojas, na Rua Cis ou na Rua Rio de Janeiro. Pode comprar pelo WhatsApp, 359-8468-3833, ou pelo site artpel.com.br, participar dessa festa de 49 anos da papelaria mais completa do Sul de Minas. Bora falar aí da luta mesmo, real, oficial, da pessoa com deficiência. Hoje a gente tem termos como inclusão, coisas que lá antigamente, em 1995, quando começou a se falar, 95 não, peraí, deixa eu pegar aqui os dados certos, 79, quando começou a se falar aí dessas transformações sociais em prol das pessoas com deficiência, e aí em 2005, quando oficialmente a data foi criada, pela lei nº 11.133, o que mudou para as pessoas com deficiência nessa transição aí, nesse movimento realmente pelos direitos e pelos deveres das outras pessoas com relação às pessoas com deficiência? Então, eu acho que lá atrás, eu falei, já disse isso, vou repetir, o deficiente, ele era tudo muito escondido, as famílias tinham muito receio de colocar o seu deficiente num restaurante, numa praça, até mesmo na própria inclusão da escola, as escolas não estavam preparadas, eu acho que a gente avançou muito de lá para cá. Hoje, o deficiente, ele tem direito, hoje nós temos a acessibilidade, ainda tem muito a melhorar, nós vamos falar na acessibilidade, mas hoje, as lojas já se preocupam um pouco mais com a rampa para o cadeirante poder entrar dentro do seu estabelecimento, as cidades estão procurando, ainda tem muito, gente, nós temos muito para avançar, se a gente for pensar, isso tudo é muito novo ainda, parece que não, mas é muito novo, mas a acessibilidade na cidade, a própria escola se preparando para receber esse deficiente, as empresas hoje, elas ainda têm muito a fazer, para nós aqui em Poços, especificamente, a gente ainda precisa dessa inclusão mais efetiva, mas a gente já está, eu acho que está avançando, o deficiente hoje, ele tem voz, hoje ele tem vez. E o que garante isso, são as políticas públicas que são implementadas a esse fim, né? A Ângela comentou um pouquinho sobre a escola, a inclusão escolar da pessoa com deficiência, e é até interessante a gente falar desse termo que hoje a gente não usa o deficiente, o portador de deficiência, a gente usa o termo pessoa com deficiência, tá? E o que ela falou sobre a escola é muito importante, antes, como a gente estava até conversando aqui nos bastidores, a gente não tinha tantos alunos, estudantes, que tinham deficiências numa sala de aula regular, né? antigamente as crianças e os jovens... Eles eram colocados bem à margem, né? Bem à margem, e num tempo, num século lá atrás, eles eram colocados em hospitais psiquiátricos, né? E aí depois desse tempo foi falado em segregação, que eles foram até mesmo para a escola, mas eles tinham uma sala que era individual só para aquelas crianças e adolescentes, né? No entanto, os estudantes que tinham alguma deficiência, e aí então a gente não falava-se de inclusão. E aí as políticas públicas, elas foram implementadas tanto internacional quanto nacional aqui, né? No nosso país, e aí deu a garantia mesmo do acesso e a permanência com qualidade da pessoa com deficiência, do estudante, no caso, dentro dessa escola regular. E aí a gente precisa falar também da conscientização de todo o sistema, né? Escolar. Inclusive dos pais e dos alunos que não possuem deficiência. De toda uma sociedade. É de toda uma sociedade. É isso mesmo, né, Angela? Quando a gente fala em inclusão escolar, né? Educação especial, a gente não envolve somente aquela turma que o estudante está inserido. A gente tem que falar de uma escola num todo. Desde aquela pessoa que recebe esse estudante com deficiência lá na porta até o que vai entregar. Então esse movimento de inclusão, ele deve ser um trabalho em rede. Eu preciso da família, eu preciso muito da equipe escolar, eu preciso muito da instituição especializada na qual essa pessoa com deficiência faz esse processo de reabilitação. Então eu preciso de muita gente envolvida pra que isso realmente dê certo. E aí, na ADFIP, é um dos centros que a Angela comentou, que é o nosso centro de inclusão escolar. A gente, desde 2009, que eu estou na instituição, a gente faz esse trabalho de prestar assessoria para as escolas, uma vez que a gente acredita que não adianta a gente cumprir normas. Então existe uma lei, eu coloco esse estudante dentro da escola e lá ele tem que fizer. E seja o que Deus quiser, exatamente, Laura. Não é dessa forma. A gente dá toda essa estrutura pra que ele permaneça dentro da sala de aula regular de uma forma efetiva. A gente tem que pensar na escola, não num espaço de socialização. Ele vai se socializar? Com certeza. Se a gente pensar daquele estudante que ficou só dentro de casa e ele vai pra escola, existe esse espaço de socialização. Mas o objetivo da escola é transmitir o conhecimento. Então eu preciso de apoios que estejam ali pra que essa, vamos dizer, essa forma de conhecimento, de transmitir esse conhecimento seja uma forma efetiva e que tenha qualidade. E que todos tenham as mesmas possibilidades, né? Exatamente. É isso que a gente busca quando a gente fala de inclusão. Tem recente, né? Aquele assunto, aquela ideia de querer separar os deficientes ali dos outros alunos na sala de aula. Isso é uma aberração. É lamentável isso, né? Eu acho que pra nós, defensores da inclusão, que há tantas décadas lutamos pra que, de fato, esse estudante esteja na sala de aula regular, isso é um retrocesso muito grande. No primeiro momento, quando a gente pega esse decreto, na verdade, ele ainda não foi aprovado, ele está sempre em discussão, até mesmo pelo Senado, mas quando a gente pega, no primeiro momento, a gente acha que é ideal, olha, a família tem a opção, se fica dentro de uma escola especializada, se fica dentro da rede regular, mas não é desta forma. A gente vai estar violando os direitos da pessoa com deficiência desde a Constituição de 1988, quando a gente fala que a educação é para todos, né? Então, assim, violar os direitos e barrar essa luta de muitos anos, isso é um retrocesso muito grande, isso não pode acontecer. Ô, Fernanda, e como que as escolas, a gente falando agora da inclusão, né? Pensando aí nos jovens, nas crianças, as escolas, elas também têm que se preparar, porque vão aparecer pessoas com diversos tipos de deficiência, né? Deficiência auditiva, deficiência visual, e as escolas, elas precisam estar preparadas também para esse movimento de acolhimento, né? Dessas crianças e adolescentes. Com certeza. Mas é um pouco complicado a gente saber quem nós vamos receber dentro de sala de aula, né? Dentro dessa escola. Nós estamos abertos para todos, né? O lugar do estudante com deficiência é dentro da escola regular. O que que nós, enquanto centro de reabilitação, né? Centro de inclusão escolar da Defip, fazemos? A gente dá todo esse apoio, né? Para essa escola receber esse estudante dentro da sala de aula, Dentro do espaço escolar. Então, nós temos desde a equipe de fisioterapia, terapia ocupacional, as psicopedagogas, né? Que vão para estar orientando essa parte pedagógica, para organizar essa estrutura, né? Lembrando que as escolas, elas recebem uma verba também para isso, né? Então, para comprar material, para comprar mobiliário, para fazer, trabalhar com a questão de acessibilidade. Que é crítica aqui em Poços, né? Exatamente, é crítica, né? Nós temos escolas que a gente sempre está dando um jeitinho, porque existe boa vontade. A gente sabe por parte dos professores, de uma forma geral da equipe escolar, tenha boa vontade, mas talvez a estrutura da escola não permite que a gente faça isso, né? Então, isso deveria ser pensado lá atrás, né? Quando construíram as escolas, os espaços públicos para eles. Mas recebem verbas para essa questão? Isso, para fazer essa adequação. Tem que ter uma fiscalização para saber se... Existe, é. Existe uma fiscalização para eles fazerem essas adequações. Então, cada aluno com... Cada pessoa com deficiência, ele é computado no censo escolar para que transforme, né? Para que essa verba venha para essas adequações. Isso de uma maneira geral. Essa parte mais burocrática mesmo, eu não sei, eu não tenho tanta informação de como funciona, mas isso de uma maneira geral. E o que nós pensamos? A gente precisa que esses estudantes estejam, estudantes com deficiência, estejam na escola. Esse é o nosso objetivo. E nós temos políticas públicas, né? Que são... A todo ano, a gente tem algo assim, sempre a ser revisado, como aconteceu essa última que nós acabamos de conversar. Mas em 2015, a gente tem uma lei, né? Brasileira da inclusão da pessoa com deficiência, que é uma lei que tem um norte muito grande, assim. Tem vários aspectos que a gente vê, assim, o quanto a gente ainda precisa melhorar, né? E ela não abrange diretamente a questão só de educação. É o deficiente de uma forma geral, né, Angela? É o todo. Então, de mercado de trabalho, enfim, muitas coisas. Realidade, tudo. O pior é ver pessoas que não estão no meio, que não convivem com isso, se metendo, tentando definir, né, o que tem que ser e o que não tem que ser, né? Ó, Laurinho, é o seguinte, na volta a gente fala do cardápio da Lenice, vamos conferir a música vencedora agora da batalha? Tô na esperança de não ter levado a pior hoje. Vamos lá, a gente confere agora qual música venceu a batalha dessa vez. O que vem eu volto a brincar sério, tá bom? Eu, por enquanto, tava brincando de mentirinha. Ó, vamos falar do cardápio lá da cantina da Lenice pra você que tá procurando um restaurante de qualidade pra conhecer, pra almoçar. Olha, hoje você encontra arroz, arroz integral, feijão, feijão tropeiro, couve, lagarto ao molho madeira, coxa de frango frito, bife de copa lombo acebolado, macarronada com queijo, batata doce, purê de batata, mandioca frita, abóbora madura, pasteizinhos, bife de salada, pudim e doces variados. Tudo isso em um só lugar. Então anota o endereço Rua João de Paroles 517 Jardim Country Club Zona Oeste de Poço de Caldas. Tem telefone pra contato 3714 4086 3714 4086 e tem WhatsApp 99144 3840 e vale lembrar que na sexta-feira nós sortearemos aqui no programa um almoço lá pra cantina da Lenice. Pra você concorrer é só participar durante toda a semana. Hoje a gente tem uma entrevista muito especial no dia da luta da pessoa com deficiência. A gente recebe a Fernanda, a Ângela, elas são lá da Defip, psicopedagoga, assistente social. Vamos falar qual é o maior desafio da pessoa com deficiência hoje, meninas? Que fácil. Ainda são muitos, né? São muitos. Eu acho que a gente vai vencendo, mas ainda tem muito a melhorar. Eu acho que ainda é pra mim a acessibilidade. A acessibilidade, né? Que acaba tirando o direito de ir e vir. E não é só nas escolas, não, né? No próprio município. Na cidade. Pra todo canto a gente vê ali umas rampas improvisadas. Nas ruas aqui a gente tem a rampa, mas a calçada tá toda esburacada. Exatamente. E fizeram até um movimento legal, né? Nesse último final de semana com as cadeiras de rodas referenciando as vagas, né? Para o deficiente. Para a pessoa com deficiente. Para respeitar. Então, assim, foi bem bacana. Aquela vaga, ele não é... Ele é da pessoa com deficiência. Ele não é de outra pessoa nem por um minutinho. Não estaria ali à toa. Não estaria ali à toa. Não vou ali, já volto, né? Eu achei o movimento muito bacana. Repercutiu muito nas redes sociais, né? E eu acho, assim, que a gente precisa respeitar. E, assim, o que eu considero que as famílias, elas precisam ter informações, né? A pessoa com deficiência, ela tem muitos direitos. Mas, muitas vezes, faltam essas informações chegarem até essa família. Né? Não sei se é uma questão social também. Então, eles precisam buscar. Então, ele tem direito a estar dentro de um emprego. Tem direito a estar numa escola regular. Né, Angela? Ele tem muitos direitos. Tem o direito à reabilitação. À reabilitação. Ao esporte também, né? Ao esporte. A tudo. Ao teatro. A tudo. A tudo. Eles têm o direito. Eu acho que... Eu acho que é próprio do brasileiro acabar achando que, ah, não, eu não tenho direito a isso. Eu não tenho... É ir em busca. Busca do direito de estar com o direito da vaga, de estacionar. Busca de estar em qualquer lugar. Né? Ele pode estar em qualquer lugar. Então, ele tem o direito a tudo. Então, vamos aproveitar que você falou dessa busca, Angela, pra gente falar como as pessoas podem ter acesso aos serviços da Defip. Como as pessoas podem chegar até lá. Quem realmente pode estar lá dentro. Que tipo de pessoa que tem acesso e pode ter acesso aos serviços da Defip. Então, hoje, pro Centro de Reabilitação Multidisciplinar, o nosso público-alvo é deficiente físico com sequela neurológica. Todas as pessoas com essa de zero a idoso, né? Nosso público-alvo é de zero a idoso e ele chega através de uma busca ao PSF. Quando o médico faz um encaminhamento, o PSF encaminha a junta reguladora na Secretaria da Saúde e a junta encaminha pra Defip. Então, isso independe todo o nosso tratamento, todo o nosso atendimento ele é 100% gratuito, né? E independe de renda, independe de qualquer coisa. O caminho é este. PSF, junta reguladora, junta reguladora Defip. Procurar, então, um posto de saúde pra que o médico possa fazer um laudo. Isso. Encaminhar esse laudo pra junta na Secretaria e a Secretaria encaminha esse aluno pra vocês. Isso. Esse usuário, esse paciente. Não necessariamente vai ser um aluno, né? Isso, porque de zero é idoso. Pro centro de, pro fortalecimento de vínculo, aí a gente tem o atendimento de deficiências múltiplas, né? Porque aí ele vai pra um outro, pra uma outra situação, que é o fortalecimento de vínculo com o idoso, com o idoso, não necessariamente. Aí também tem o outro... Não, pode... É, porque aí ele vai pro fortalecimento de vínculo através de... Eu vou... Através de reuniões, de... de... socialização mesmo, né? Então, aí ele pode ir diretamente à ADFIP, qualquer deficiência, pode ir diretamente à ADFIP pra poder participar do fortalecimento de vínculo. Então, passa aí os endereços, redes sociais, nas redes sociais da ADFIP também, o pessoal tem contato com todos os cursos, as palestras, os eventos, as rifas, todo o movimento da ADFIP, o pessoal pode acompanhar por onde? O nosso endereço é Rua José Bernardo, 298 Jardim Cautrem Clube, o nosso telefone é 3697-3100, né? E nós estamos em todas as redes sociais. Então, nós estamos em... Só buscar o arroba ADFIP no Instagram e no Instagram e www.adefip.org.br. Lá vocês encontram todas as informações, telefone para contato, endereço, é um site atualizado, nós estamos também com um curso de formação para profissionais, né? Numa plataforma que a gente tem mais de mil inscritos, quase mil inscritos também, participando de todo esse movimento relacionado à inclusão. Então, entre no nosso site, vão nos visitar, estaremos de portas abertas para recebê-los. Show de bola! Agradecer, né, Laura, a presença de vocês, né? Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, parabéns para todo mundo da ADFIP, para todos que estão aí em volta desse baita projeto, né? Valeu! É, e sem vocês, a gente sabe que a vida das pessoas com deficiência seria muito mais difícil do que ainda é, né? Infelizmente, a gente não consegue transpor algumas barreiras, né? Por conta de toda a questão de acessibilidade, inclusão, conscientização das pessoas que não estão no lugar de fala de alguém com deficiência, mas muito obrigada mesmo, porque sem vocês a gente já está lá atrás ainda. Estamos devagar? Sim! Só que já estamos na caminhada, né? Com certeza! O caminho já começou para a gente, então parabéns, muito obrigada, e sempre que vocês precisarem também, a Band está de portas abertas. Muito obrigada! A gente volta, aliás, o Manhã Show volta amanhã, eu ainda volto hoje duas horas da tarde. Eu vejo vocês amanhã, de manhã no Manhã Show, beijo gente, tchau! Boa terça, se cuidem! Manhã Show Band FM É show! É Band FM! Manhã Show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família. Boa terça!